Achei um, pronto, bora pro scan Pera aí, calma Não, 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 agora não Agora não, calma, eu vou lhe lanceiro E matar o Vanim, pera aí Ó, tem 10 minutos aí Segura aí Bora, Vanim Onde é que ela tá? Ah, rapaz, eu não sei onde é que eles estão, não Opa, eu acho que achei Achei Pera aí, Vanim, é lanceiro, pô Opa, eu acho que achei Opa, eu acho que achei Opa, eu acho que achei Ih, padre, viu Eu sou bad boy, porra Solado tem um gato Aí, 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 não, é realmente Aí eu perdi, rapaz Ele tem um ponto, ele tem um ponto, ele tem um ponto Lá, ele, vim, velho Bora agora, Vanim As ideias dessa cana Rapaz Lá, eu acho que toda a vida, vim, vai Morreu pra um cara que tá jogando e almoçando Porra, porra, ela é doideira Vamos ver agora Calma aqui, eu tenho que... né? E aí Música E agora? Conta três pessoas, só lado. Música 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 Música